Minha Grana, na Bahia FM. Boa noite, Liz Graça, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao programa, tudo bem? Boa noite, Paulo César, Danuta, tudo bem por aí? Boa noite, Liz, tudo certinho, muita movimentação aqui, Rio Vermelho, né, você já sabe. Festa de Emanjá amanhã, já sabe como fica isso aqui, né? Eu imagino, eu imagino, então movimentação não é nada aí. Mas, Danuta, eu vou explicar qual foi a confusão que aconteceu aí com a aposentadoria, título público, porque o Tesouro, ele lançou um novo título que é para aposentadoria, que aí não é aposentadoria privada, é uma previdência privada, tá? Mas esse título que é o novo, a gente vai falar dele semana que vem. Hoje, para ficar mais claro para o ouvinte, eu vou falar dos títulos já pré-existentes, que a gente já estava acostumada ali, que um dia até você perguntou rapidamente, aqui, Liz, fala de tesouro, e a gente falou bem rápido, não consegui explicar em detalhes, então hoje eu vou falar dos tesouros Selic, pré-fixado e PCA. E na semana que vem, a gente vai falar do Tesouro Novo, que é o Tesouro Renda Mais. Esse, sim, é um tesouro direcionado para um tipo de aposentadoria. Mas, vamos lá. Primeiro, eu vou citar algumas características que são comuns a todos os tesouros, tá? O que é um tesouro direto? É você comprar um título público do tesouro. É você emprestar dinheiro para o governo. Por isso, é considerado um investimento super conservador. Porque a gente entende que o governo não vai quebrar, não vai te dar o calote, não vai te passar nas pernas, digamos assim. Então, normalmente, as pessoas estão cometendo pelo Tesouro Nacional. O que é comum a todos é o imposto de renda, que é o imposto de renda regressivo. Então, todos os tesouros, os títulos do Tesouro, têm imposto de renda regressivo. O que quer dizer? Quanto maior o prazo você tiver naquele investimento, menor vai ser o imposto de renda sobre o lucro. Se ficar seis meses, é 22,5%. Se ficar a partir de dois anos, aí você cai na menor alíquota, que é 15% sobre o lucro. Outra informação que cabe a todos é, ambos têm liquidez diária. Então, liquidez diária quer dizer que você pode resgatar a qualquer momento. Botei o dinheiro, apliquei. Mesmo que o vencimento seja longo, você pode resgatar. Mas nem sempre é indicado esse resgate a qualquer momento em todos os títulos. Apenas no Selic. E quando eu entrar ali nos detalhes, você vai entender melhor essa parte. E, por fim, todos sofrem a marcação a mercado. Que é o quê? Que é o preço daquele título variando diariamente. Hoje vale mil, amanhã vale mil e um, depois pode novecentos e noventa e nove. A marcação a mercado define o preço desse título, que muda todos os dias. Mas vamos começar pelo Beabar, que é o Tesouro Selic. O que é o Selic? É o Tesouro Basicão. Tem a remuneração atrelada à taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros do mercado. Então, é um investimento para reserva de emergência. Esse sim, você pode botar e tirar qualquer dia que você queira. Seu dinheiro vai cair na conta no mesmo dia. Hoje a gente está com a Selic alta de R$3,70, significa que o seu investimento vai render essa Selic, mas uma taxinha bem pequenininha, adicional. E você pode tirar quando você quiser, que muda ali a questão do imposto regressivo. Então, esse é o primeirão para você formar a sua reserva. Depois, vem o Tesouro Prefixado. E aí, diferente do Selic, o que acontece? Quando o Tesouro Seca, a taxa Selic sobe, a remuneração, a rentabilidade daquele título vai ser maior, vou ganhar mais. Se a Selic cai, a rentabilidade daquele título vai ser menor. No Prefixado, você trava uma taxa. Então, hoje, por exemplo, eu dei uma olhada quanto está o Prefixado hoje. Tinha o Prefixado pagando 12,87% ao ano, com vencimento em 2026. Então, você aplica o dinheiro, ele vai render 12,27% ao ano até 2026. Ah, Liz, mas o Selic está rendendo mais. Mas o Selic vai oscilar com a taxa. Se a Selic até 2026 cair, você vai render menos. Esse aí, você vai travar. A Selic pode ir para 20 ou cair para 2. Você vai ganhar 12,87% ao ano, independente do cenário. E, neste caso, o Regate Antecipado, é que existe a marcação a mercado. Por exemplo, se você... Lá em... Alguns anos atrás, né? Dois anos atrás. O Tesouro Selic... Perdemos uma taxa pré-fixada de 10%. O Selic caiu 13,75. Caiu por aí? Deu uma travadinha, Liz. É o tempo, inclusive, que a gente está voltando agora para a Bahia FM, Bahia FM Sul. Isso, Liz. Só um pouquinho que agora a gente voltou dos comerciais aqui na Bahia FM, na Bahia FM Sul. Só para contextualizar, Liz está aqui explicando para todo mundo como que funcionam os títulos públicos do Tesouro Direto. Então, você que está acompanhando a gente na rádio, quando puder, obviamente, chega lá no nosso canal do YouTube, no Fala Bahia. Aproveita, se inscreve e acompanha a entrevista completa com Liz, que explica para a gente como que funcionam os títulos públicos do Tesouro Direto. Mas pode concluir, Liz. Pronto. Só concluindo o pré-fixado para a gente entrar no IPCA. Então, o pré-fixado, como eu vim dizendo, ele trava uma taxa. Se você comprou um pré a 10% ao ano, quando a Selic estava baixa, você fez um bom negócio. Mas hoje, quando você vai revender esse pré com a Selic alta, você sai com deságio. Então, você sai com uma certa perda, porque esse título desvalorizou. Então, o pré-fixado trava aquela taxa, que pode ser bom ou ruim, dependendo do que vem pela frente. E o Tesouro IPCA é o Tesouro atrelado à inflação. Ou seja, a remuneração dele está diretamente ligada à inflação, que é o que corrói o nosso poder de compra. É o que diminui o seu poder aquisitivo. Então, é muito importante para a longo prazo você ter inflação na sua carteira de investimentos. Então, hoje, por exemplo, eu dei uma olhada. Tinha título do Tesouro pagando IPCA mais 6,23% ao ano. Significa que, e com o conhecimento lá em 2029, significa que até 2029, o seu dinheiro vai estar sempre corrigido pela inflação. Mas, com a taxa pré-fixada de 6,23%. Então, no caso do resgate antecipado, é a mesma coisa do pré-fixado. Na marcação é mercado, mas você tem a sua opção de resgatar antecipado. É para longo prazo, é para fazer dinheiro para o futuro, vai no Tesouro IPCA. E aí, dentre essas opções, tem também o Tesouro IPCA com juros semestrais, que ao invés de você receber o lucro todo acumulado lá no final, você recebe a cada semestre. E tem o pré-fixado também com juros semestrais. E o principal fica lá para dentro. E aí, a gente vai saber, na semana que vem, como funciona esse novo Tesouro Renda Mais. Esse, sim, é para aposentadoria, tá, pessoal? Então, fica ligado aí na quarta-feira que vem aqui no Fala Bahia. E se você quiser saber mais detalhes do Tesouro, viu, Danuto? Lá no meu canal, youtube.com.br Saqueia Investimentos, tem um vídeo específico para cada tipo de Tesouro, explicando em mais detalhes ali, para ficar bem claro. Valeu, Liz Gracie. Muito obrigado, Liz. Obrigada, Liz. Até a próxima. Minha Grana, na Bahia FM. 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 Tchau, tchau.